FM, senta na palma. Agora, agora. Vai ter um show lá, gente. Ou continue aqui no bandfm.com.br vai ter um show, você vai poder assistir. Não é só ouvir, vai assistir junto com a gente aqui no nosso Estação Band FM com o João Neto e Frederico com a gente por aqui. Bora, bora! O Estação Band FM continua! Se ligue agora no YouTube que a galera tá por lá agora! É isso mesmo! Tem mais Estação Band FM, pra quem tá ouvindo na internet, no bandfm.com.br ou no Band Play Estação Band FM Ê, beleza! Estamos aqui no nosso YouTube da Band FM Desta vez, já na nossa live do Estação, pra você curtir junto com a gente aqui também. A gente continua, você continua participando. Vem pelo nosso WhatsApp da Band 1137431313. Pode participar também aqui pela nossa, pelo nosso chat do YouTube da Band, no Facebook da Band FM também. Estamos com a dupla João Neto e Frederico. É nóis! Eles já vieram no programa, já participaram conosco outra vez e a gente combinou. No dia que voltar aqui, vai voltar pra tocar moda pra nós, certo, Paulo Gomes? Já até passei no ponto. Pronto! Estamos aqui firme na área. Quem tá confortável aí? Tá demais aí. Que perfeito! Maravilha! Quem tá acompanhando a gente já assistindo pela live e assistindo aqui pelo bandfm.com.br, pode ver que eles estão em uma posição diferente agora, saíram aqui da nossa mesa. Inaugurando, inaugurando uma coisa aqui, o nosso acústico. Inaugurando, na verdade, um outro momento. Porque, na verdade, a gente sempre traz aqui o cara pra tocar, toca aqui na mesinha. Mas agora é o novo formato. Agora usamos aqui o lugar. É o nosso acústico. Subimos de patamar, meu. Então, o que você vai fazer aqui no chat, no Face, no WhatsApp? Pedir música pra tocar. Bora! E pode perguntar as groselhas também? Pode, pode. Você que manda. Então, vamos ouvir? Vamos começar com qual, então? Ah, rapaz. Vamos na ordem? Na ordem. Ah, na ordem. Na ordem. Começa com o Pega Fogo Cabarelo. Ai, 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 ai. Pega o tempo. Ah, pega isso aí. Sem rio, hoje só é terça. Já quer que faça animado assim, hein? Vai, pra cima. Vamos lá. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Onde vem que eu tô no ponto? Só filé, só filé. Se a mulher até de primeira fico até segunda-feira. Eu bebo até ficar tonto. Simbora, senhor. Vou cair numa gandaia. Atrás de um rabo de saia. De hoje sei que não passa. Sexta-feira é só furia. Bebo até raiar o dia. Eu vou cair na margaça. A mulher me abandonou. Meu patrão me dispensou. Já que tá tudo ferrado. Eu vou cair no arrasta-pé. Copo tudo que vier. Nem tudo tá acabado. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Onde vem que eu tô no ponto? Só filé, só filé. Se a mulher até de primeira fico até segunda-feira. Eu bebo até ficar tonto. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo o pé. Onde vem que eu tô no ponto? Só filé, só filé. Se a mulher até de primeira fico até segunda-feira. Eu bebo até ficar tonto. Alô, menino! Alô, menino! Alô, menino! Alô, menino! Alô, menino! Alô, menino! Aqui na Band FM do nosso Estação. E aí, Paulo Gomes? Cara, a gente é... Só foi só o começo. Foi só o começo. Foi só o começo. O amor de Deus, meu. O Pida, o Pida, quando ele programava essa música... Ele tinha cabelo. Ele tinha cabelo. Vocês conheceram ele com cabelo? 2006. Ele era só... Ele era igual o... Sacamalo? Pode falar. Ele era igual os Itamanco, mano. Era só o couro e o pau, né? Mas já tá com calice sexual aí. Calice sexual aumentando. Já tá. Não, mas eu tô um charme, meu. Sem cabelo, velho. Você não fica feio, Pida. Obrigado. Dá um charme. A gente já deu o dia que ele tá... As meninas gostam. As meninas gostam. Ele tá malhadão agora que ele tá nadando. É, ele nada dois mil. Aí a gente falou que ele tem que raspar esse cabelo todo aí. Fica aquela cabeça raspada e fortão. Pra ver se fica bonito. É, Jô, é, tá? É, bode, né? Tem que aprender que eu ia nadar. Tô começando, tô começando. Começou natação, então falta de ar no homem, quase que ele morreu. É mesmo? 200 metros é meu reto. 200 metros. Mas a gente começou com o cabaré aí. Já tem gente sacaneando eles aqui, o Joné Pimentel. Vocês frequentaram ou frequentam muito o cabaré? Meu irmão fez essa música, ele responde. Só fiz a música. Eu não frequento, eu sou sério. É mesmo? Sério. Ah, para, vai. Eu vim falar as histórias lá só. Não, então, tem que falar as histórias antigas. Ah, vocês ouviram falar. É, na época da faculdade o povo falava isso aí. Pega fogo, cabaré. Por causa de que esse era, né, Pinda? Vai saber. Porque ia pro cabaré. Gostava de tomar um, depois que eles tomavam a música. Era tipo a frase deles. Frase de... Isso, frase de faculdade. De faculdade, de festa. Não, tem muita disso, né? As inspirações para algumas músicas vêm de tipo frases aleatórias por aí. É, do povão ali. Do povão. Essa que eu fiz foi isso. Bom que a música é nossa e quem ganhou dinheiro foi o Leonardo, mas o Eduardo Costa no cabaré. Não é, mano? Não é, mano? Mas não tem medo. Tocou bastante. É. Abriu muito as portas pra nós essa música, viu? É verdade. E meu pai não queria deixar ela gravar, não, viu, Pinda? Então, essa foi a primeira música que pegou. Ah, que explodiu. Junto com essa aqui, ó. Pode, pode, pode. Vai, manda, vai. Vamos lá. Vai. Não, manda. Eu quero cantar um pouquinho. Vamos tocar. É que é. Outra noite, nós dois e o desejo no ar. Cada beijo que rola faz o mundo parar. E eu só penso em você com a força do coração. Cada segundo que passa aumenta a minha paixão. Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu. E eu só sei te amar. O nosso amor é uma lua de mel. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. E pode o céu desabar e a terra toda tremer, que eu jamais vou deixar de te amar, te querer. Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer, juro que o meu coração vai ser só de você. Só de você, João Neto e Frederico. Vamos ver, hein? Eu falei da outra vez que eles vieram e falei pro Paulo Gomes na semana retrasada, quando a gente combinou que eles iam vir aqui, aí a gente falou assim, vamos fazer diferente, porque a gente faz entrevista com todo mundo, vai continuar fazendo, tá fazendo com eles também, mas a gente não tinha experimentado ainda fazer um... Com acústico aqui, né? Com acústico. Muito legal, cara. Então nós estamos arrancando um cabaço do banquinho. É o cabaço do banquinho. É isso aí mesmo. Cabaço do banquinho. Tudo tem uma primeira vez na vida. Tudo tem uma primeira vez. Eu adoro fazer isso, né? Isso é muito bom. Eu falei pro Pinda, falei assim, cara, e o legal é o seguinte, eles têm sucesso pra caramba. Dá pra tocar até amanhã. É que vai conversar ladainha demais e vai cantar. Vai fazer tudo, né, Pinda? Dá pra cantar pra caramba. Tem muita, cara, muita música, muita história, graças a Deus. E aí vocês, são 25 anos já de carreira? É, tem uns animbão, né, já. Mas vocês passaram por situações, assim, do tipo de falar, não vamos conseguir, não teve isso. Então, 2006 teve a maior dificuldade nossa toda, assim, da carreira que a gente sempre fala, né? Foi a gravação do primeiro projeto. Nós gravamos o primeiro projeto, perdemos ele todinho. Isso. Derrubaram o HD que tinha... Você não sabe dessa história? Não. Eles já contaram aqui, mas é sempre bom contar. Mas é bom. Gravamos o primeiro projeto em Rio Verde, né, em Goiás. Gravamos tudo bonito. Primeiro DVD de quem tava filmando e de quem tava gravando. O áudio. Primeiro de tudo, de tudo. O áudio. Áudio e vídeo, primeiro de todo mundo. Todo mundo empolgado, fomos assistir as três primeiras músicas. Exato. Assisti as três primeiras músicas. Menino encostou no HD que tinha o áudio. Derrubou. Não, deu. Ficamos com as imagens cruas. Ficamos com as imagens. Caramba! Sem áudio nenhum, perdemos todo o projeto. Surgiu até uma música na época, né? Você nem vê. É, teve a música. O Júnior, o Júnior foi quem derrubou o HD, né? Então teve a música pra ele. Mas pega fogo HD, foi pro mal meu DVD, o culpado não fui eu, foi você, foi você. O Júnior fez uma besteira, agora na sexta-feira vai ter que gravar de novo. A gente brinca hoje, a gente ri hoje. Não, mas chorou muito lá atrás, né? Mas aí vocês conseguiram gravar de novo. Nada, a gente... E pior que chorar mesmo. Eu imagino. Nossa senhora. Foi desesperador. Porque a primeira impressão que você tem é que já era, não vai... Mas já era, assim, eles esconderam da gente uns três meses. Isso aí, essa história toda, né? E a gente, uou, o treino não fica pronto. Cadê o negócio? Caramba, três meses? Três meses, mandaram o HD pra fora. Ah, porque vocês achavam que ia arrumar. Ah, vai arrumar. É, não, a gente não sabia. Eles não sabiam. No dia a gente viu que caiu, mas ninguém falou nada. Depois a gente volta e assiste mais. Vocês não sabiam que era aquilo, exato. É, vamos embora, todo mundo. Aí esconderam da gente. Cadê o DVD? Cadê o DVD? Aí chamaram a gente lá no escritório. Contou pra gente tudo o que aconteceu. Ó, vocês têm só hoje pra chorar. Amanhã eu quero todo mundo aqui dentro, sento pra nós começar tudo de novo. Nossa senhora. Na hora que a gente ficou sabendo, foi um baque. Nossa senhora. É um teste mesmo, hein? Sim, a gente tava devendo muito na época, né? Porque na época era muito caro isso aí pra gente. A gente tinha um plano B. Se não desse nada certo, nós três nos Estados Unidos hoje refugiados lá. Devem demais, cara. Falcão, trabalhando, obra, tudo mais. Aí Deus foi generoso e fez acontecer. Conseguimos fazer de novo o projeto. Entrou música nova. Quem sabe se vocês não refizessem, não teria carreira de sonar. Tivessem insistido, né? De repente não era aquilo ali mesmo que vocês fizeram ali. Não sei. Porque a segunda vez foi melhor, né? Às vezes tem muita gente que tá assistindo a gente aqui agora e tá vivendo um momento desse de dificuldade, de desespero, de dificuldade. Acho que fica a lição pra vocês seguirem firme, seguir o objetivo de vocês. Porque nada é fácil, né, cara? Sempre tem as barreiras. Tem ouvinte mandando mensagem aqui. Acho que é desenvolvido, óbvio. Vocês estão ouvindo não, né? Aqui fala Alex de Guarulhos. Amo João Neto e Federico em 2012. Tomei muita cachaça. Uma música emblemática que fez muito sucesso. Ainda faz ainda no show e eu queria ouvir um pedacinho que é essa assim, ó. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte seu segredo, mostro os teus sinais. Também que ele pediu quando nós estamos cantando no show. Você perde o doido doce. Como é o seu defeito, ainda não sei. E bater o pinto. Ele tá consacrado. Que legal, velho. Que legal. Essa música é linda. Essa música é uma declaração de amor. Você precisa de uma te amo e nada mais. Ele quase chorou aqui, ouvinte. Essa música é... Regravamos esse projeto de novo, né? Vai sair daqui e relaxar ela com o Jorge e o Matheus agora. Com o homem? Então vai. Vou devolver. Nossa senhora. Teus olhos, o teu jeito, a sua voz, fala baixinho em meu ouvido. São teus dedos, o teu toque, o teu suspiro que não sai do pensamento. Eu sei que não resisto. Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Te amo e nada mais. Eu já conheço suas manhas e manias. Já não vale o seu disfarce, a gente fica em sintonia. Cansei de inventar você pro coração, pro meu coração. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. E se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Eu não te amo como ontem, amo mil vezes mais. Me conte os teus segredos, mostre os teus sinais. Se me perguntar qual é o seu defeito, ainda não sei. Te amo e nada mais. Oh, te amo e nada mais. Te amo e nada mais. João Neto e Frederico. Ô, sofrimento. Tá nada, menino. O cara que não tá apaixonado seria ouvir... Apaixona na hora. Na hora. Na hora. Lembra daquela paixão antiga. Eu vi que você tava quase lembrando de algo que você viveu. Eu acho que você tocou nesse assunto. Você conta pra nós o que você tava pensando. Não, eu tava pensando aqui em música. Não, conto só de vez. Já queijou. Já queijou. Eu sou meio gaga, mas eu sou gaga de nascença. Não, mas tá me escutando aqui a música. Eu tava pensando, nossa, pra quem que eu vou dedicar, né? Ah, ela é esperta. Ela se saiu bem. Se saiu bem. Se saiu bem. Você falou que se o cara não tiver ninguém, ele apaixona. Aí se for o contrário, se tiver saindo de uma, aí... Aí pula. Aí o cara mete o chifre no chão e vê a música no prédio. O cara mete o chifre no chão e sai arano. 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 Olha que vai começar a letra, cê lembra. Não, não, é. Naquele acorde, né? Não, mas quem canta fala que se você não tiver cantando sempre a música, esquece a letra mesmo, né? Não é isso? Eu sou complicado pra decorar. Agora, uma vez que eu decoro... Eu esqueço, né? Não, eu não esqueço fácil. Não tem aquela coisa... Seu nome é? Como é que eu chamo, Fred? Vai lá. Você se chama? João Neto e Frederico Augusto Silva Nunes. João Neto? O Neto vem no meio do nome mesmo? Meu nome é todo? Ao contrário. Finalmente o Neto é o neto de alguém que chama o nome. Eu era pra chamar João Silva da Costa Neto. Meu pai foi lá e colocou João Neto Nunes. Minha mãe até hoje no... Não, quer dizer que vocês é... Ele nasceu meio atrapalhado, o pai foi que você comprou o nome aí atrapalhado também. Isso, deixa eu trabalhar. É dupla cantor raiz mesmo, que vocês usaram o próprio nome, né? Que a galera por aí, cê fala, uai, mas como assim? O nome é artístico, né? Não é Gustavo, não é Lima, não é nada, né? E isso prova que... Porque eu falo, Jesus, o pessoal fala, usa o nome normal, não, mas isso aqui... Mas eu confesso que na época já tá atrapalhando. Deixa eu concluir a ideia dele. Não, porque é bem isso. Por favor. O nome Frederico era bonito, mas é um nome que... Grande, né? O nome grande, o nome que cê pensa em... Ah, é o doutor Frederico, o advogado. Mas é melhor isso. Mas é melhor isso. Mas é melhor falar quando colocou o nome da do João Neto Frederico na época. Mas depois que acostuma, cara, vai embora. Agora, cê não lembra mais disso aí. Agora João e Zé, né? Agora João e Zé, né, papai? Tudo é a mesma coisa, né? E esse negócio dos nomes é coisa de homem, né? Dos nomes é homem que muda, porque as mina... Ah, depende. Maiara e Maraíza... Antigamente mudavam. Não, só a Anitta, que não é Anitta. É, é verdade. Não, mas digo mais antigamente. Até a Lecha é Lecha, né? É. Das cantoras aí é pop, né? Mas das sertanejas, elas são todas o nome próprio. É. Viu? Não sabia também, não. Ah, uai. Se não, não. Se não, eu não sei quem é a mulher que pode ser que tenha mudado, mas acho que não. Fala aí, Gomes. Vamos dar um alô pro pessoal do chat. Vai, bebê. Do chat. Olá, bebê. Chat. Ah, do chat. Chat. Olha, a Vanilda tá dando boa noite. A Carla Ramos por aqui também. A Maria Aparecida falou aqui, ó, tenho 61 anos. Não percam este programa do Muita Risada adorando ver vocês aí. Beijo. Beijo. É, tem gente até já pedindo música no chat aqui também, ó. É, vamos ver. Vamos ver se eles lembram. A gente não sabe, Ana Paula. Vamos ver, né? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, essa aqui vocês sabem. Tá a revelação pra você ver qual é a música. Ixi, Maria. A Amanda pediu aqui Crime Perfeito. Ah, tu falando? Eita, rapaz. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Essa eu gosto. Tá vendo? Mentira. Pegadinha. Ah, tô brincando. Ah, tô brincando. Essa aqui, pô. Essa é a música que é a composição do Amarilho, né? Ah, essa eu gosto, cara. Ah, foi mesmo? É. Foi mesmo. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude impedir. Depois saio levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu do amor. Do quê? Da saudade me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria, meu mundo desabando em terem menos de um dia. Seu cheiro pelo ar, seus laços pelo chão, e eu fui outra vítima da sua ingratidão. Eu fui o seu refém desse crime perfeito, levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, crime perfeito. É muita música, hein? Cara, e você falou que é a composição da Marília? É a composição, uma delas, né? Uma delas. A gente gravou algumas músicas que a Marília fez. Essa é uma delas, né? Marília Mendonça. Eita, mano. Teve um projeto pra gravar umas 10 dela. O João Neto e o Frederico conviveram com a Marília desde muito cedo, né? Muito cedo, cara. A gente conheceu a Marília no comecinho de carreira. Dela e de vocês, né? Sim. É um gênio, né? A gente já falou antes dela ter ido embora. A gente nunca tinha visto nada igual, né? Sempre cito ela, sempre cito o Matheus, o Cauã. Também são caras que são geniais na caneta também. Então, assim, são... Mas a Marília, a primeira vez que nós ouvimos ela mostrar as músicas dela, a gente já viu que tinha um negócio diferente. Porque ela compunha as músicas e quando ela cantava as músicas dela, você já sentiu uma música diferente na barba cantada dela. Então, cara, qualquer música ela fazia era diferenciada. Foi minha herança, cara. Essa música ela fez. Não sei se vocês lembram dela. Faz um trechinho, velho. Seis horas da manhã vi despertar o sol Sozinho nesse quarto, lágrimas no meu lençol Lembranças vêm e vão Me aquecem sem querer São a minha herança O que restou de você Me olho no espelho Meu cabelo e os meus olhos Trazem você pra mim E eu não quero mais viver assim Vou esperar você chegar E te dizer Por que não dá pra esconder Vai sentar aqui do meu lado Me deixa te olhar E sentir o seu cheiro Pra me renovar Fale do que você quiser Eu quero ouvir sua voz Fale do mundo Dos seus planos E fale de nós Senta aqui do meu lado Leve essa herança Que ficam em mim Não quero esperança E nesse último pedido Eu quero só te abraçar Dez minutos já me bastam Eu vou me conformar Treze anos compondo uma música dessa Ela tinha treze anos Nossa, não é possível É, sério Melodinho diferenciado, né Pinda? É Eu me lembro como se fosse hoje, cara Ela tinha chegado mais ou menos A gente tava em setembro mesmo Um mês quente lá em Goiânia A gente tava assim num finalzinho de tarde Fazendo umas reuniões Com a cabeça grande Já cheia de coisa Aí o telefone tocou Tem uma menina aqui embaixo Que quer mostrar umas músicas Falei, cai Logo agora Na hora de ir embora Tô cansada Não, mas ela tá aqui Já tem uma hora Esperando vocês Tá suadinho aqui Esperando Tá, tá bom Desci, peguei Sentei num braço do sofá O Fred no outro braço Assim Ela ficou no meio Foi a primeira música Ela mostrou Foi essa Caramba, você lembra desse detalhe Como se fosse hoje Aí mostrou um, mostrou outro Falei, o que que é isso? Que a gente liguei pro fone e desceu Já levei ela em casa Pra você ter uma ideia Depois desse dia começou a viajar com a gente Aí viajou com a gente Começou a viajar Muitas músicas Bem legal Presente de Deus, né? É, diferenciado Ela ia fazer sucesso independente da gente Mas a gente teve o privilégio de conhecê-la Se você não para pra dar aqueles cinco minutinhos a mais Exatamente, cara Exatamente E você viu o cuidado que tiveram com ela Porque antes de ela cair na estrada Mesmo sair aí pra fazer show Ela foi da rotina de vocês Que ela aprendeu Mais de anos A rotina de show Todo mundo tem um glamour aí, né? Mas não é fácil E ela era muito jovem, né? Muito jovem E olha o cuidado que tiveram Primeiro você vai viajar com os meninos Pra você ver como é que é viajar Só pra ver como é que é Na estrada Ela viajava com a gente Aí de vez em quando Não dava pra ela viajar Que ela era nova Viajava A gente chegava em casa Marcava Marília, vamos compor Segundo, terço e quarto Que é o dia que eu tô em casa Nossa Juntava ela Juntava a Mayara Marais na casa do Fred O Cristiano A gente sempre acompanha junto ali Então é isso E é impressionante Ela com tão pouca idade Ter tido essa sensibilidade De ser tão profunda Nas músicas Exatamente Essa foi meu céu Minha estrela preferida Luz que louca Quer mostrar isso aí? Já vamos lembrar A revelação é do Gustavo Lima O Gustavo Lima 2009, né? Um pouco 11 Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que a gente passou Não tinha sentido O que aconteceu Foi ter perdido Você e eu Você e eu E você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz E você foi meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi tudo que um dia eu sempre quis Revelação de amor que um dia fui feliz Eita nóis 2010 isso aí Tem música demais Os caras eram cercados, viu? Por Marília Por Gustavo Como ele já cantava e já tocava Eles foram revelando Essa aí Essa música Eu ouvi o Gustavo Lima Fazendo guia Nas composições dele No estúdio Vocês encontram Vocês falam Ó, você me deve uma, hein? Ah, cara A gente sempre Cara, eu falo isso direto, cara Toda essa turma Eles iam fazer sucesso Independente Se fosse a gente Mas nós tivemos o privilégio De estar ali em primeira mão, né? De ver eles a primeira vez De gravar a composição deles De mostrar a eles Como compositores primeiro Cara, isso aí é um privilégio pra poucos, cara E é uma turma Que por um acaso todo mundo fez sucesso Todo mundo fez sucesso Todo mundo fez sucesso Nós tivemos o privilégio de gravar as primeiras composições De eles aparecerem através das músicas deles Que nós gravávamos na época Sim, sim Então isso aí é muito bacana Foi bom pra todo mundo Foi bom pra todo mundo, né? Tem mais gente Essa tem música pra pedir Ou tem música pra pedir? Vai aí, então Aí vai você Eu tenho mais Eu tenho uma Ah, você? Eu tenho uma Ah, lindo Então É, ele vai pedir aquela lá da época do judo Ele pede aquela Não lembra Qual que é? Toca clichê Ah, clichê Ah, clichê, pô Clichê Tá apaixonado Cria canções e melodias Pra te conquistar Em cada verso Fazendo minhas Fazendo minhas rimas Você Você é o primeiro pensamento Você é o primeiro pensamento do meu dia Se eu não te vejo quase morro de agonia Sou dependente desse amor E o seu beijo vicia Eu quero todo dia A noite cai e o meu sonho é você Dizer que te amo já tá virando clichê Mas eu tô repetindo pra você saber Que eu adoro amar você Júlio Neto, Frederico Ó, mais uma música Essa é de 2017 Que fez os olhinhos de Ana Paula Minenato brilharem Meu! Choradeira ali Eu tô achando que ela está apaixonada Ah, esse agora? Mais uma música que Desceu uma lágrima Eu percebi daqui Os olhos verdes brilharam Por dentro, por dentro Mais uma música Ela vai falar pra quem que eu vou mandar? Essa é pra quem Dizer te amo já tá virando clichê Gente, vocês tão achando É, pro conversante, pro olhante Então, é isso Ainda tem aos temas pra fazer o espiante Mas na verdade Sabe o que ela queria? Espiante Era fazer o lelê Ah! Vou fazer o lelê Pode? No final das contas É o que todo mundo quer É o que todo mundo quer É todo mundo quer Acertei, acertei, pinda Acertou É todo mundo quer isso aí Olha lá Em plena sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote Eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho fama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão Foi bloqueado O meu limite Tá estourado Sou simples Mas eu te garanto Eu sei fazer o lelê 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 Se eu te pegar Você jamais vai me esquecer Lelê 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 Se eu te pegar Você vai me ver Lelê Lelê Você jamais vai me esquecer Maravilha Eu falava isso Eu tava fazendo a letra E essa música É uma música Que transcedem em geração Porque ela foi De quando? De 2010 Nossa 2012 O DVD de 2012 Já fazem um tempinho Mas até hoje se toca Todo mundo gosta Todo mundo canta muito Aliás Eu falei É um dos maiores sucessos Como é o Pega Focabaré Vocês cantaram Só de você também Um pouquinho pra trás Que é uma música também Apesar das românticas Vocês tem uma força Muito grande Nessa coisa da música Animada Animada Ditada Isso é de vocês De algumas Faz aí Dá me fazer Fazer várias Faz aí Faz aí Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Tá combinado O bicho vai pegar Tá combinado Já vou sair com os meus amigos Vai rolar o movimento Vai rolar o movimento Isso é problema meu Se der saudade O problema é seu Agominado 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 Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Vai E rapariga não Rapariga não E lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Essa aí foi com a Simone Essa foi com a Simone Vocês sabem que essa aqui é com o Kevinho? Não Vocês lançaram ela dentro da fazenda Como assim? Ah fizemos na fazenda Fizemos pra ela na fazenda E eu estava lá Eu estava lá Ela estava lá na fazenda Foi muito legal Ela era fazendeira Ela cuidava da fazenda Legal E vocês foram lá e lançaram essa música lá dentro Nossa o pessoal gostou muito E o curioso que foi uma música que ela O Kevinho ali com o lance do funk ali Foi diferente Foi diferente Mas cara explodiu mesmo assim Explodiu essa música aí E foi uma das primeiras que teve esse tipo de parceria De cross Foi Funknejo Funknejo 2017 Projeto muito bacana 2017 Nesse projeto teve Rapariga não Ai que saudade do caramba Que eu tô Nossa bacana O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ei, beleza Saudade do meu Essa aí já é a fase tecnológica Desliga o Wi-Fi Já ficou mais moderna É verdade 2009, 2008 A letra vai atualizando também O conteúdo Aliás, o pessoal do sertanejo Hoje todo mundo bem, mas o pessoal do sertanejo em especial Teve essa criatividade Fazendo essas adaptações As mudanças, né, cara Porque você vai abraçando O que é usado agora Exatamente pra se comunicar com quem é mais jovem mesmo Antigamente a música tinha telefone Liga pra mim Agora é celular Ligando de um orelhão Nossa Nem existe mais orelhão Tem uma cidade do interior Que ainda tem Telegrama uma moça Que trabalhava aqui, uma estagiária novinha Não sabia o que era Tive que explicar pra ela o que era um telegrama É, os novinhos Os novinhos esquecem E tinha música telegrama Não me lembrar Não, mas olha só A gente acha que a gente é velho Costuma passar o fax Isso ele faz bem Isso, é toda hora Duas vezes por dia Não, esse termo nem existe mais, né Funciona bem O vou passar um fax Não, não tem Existe 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 Mas só nos venhaco Só nos 40 mais Você não pode falar isso Porque se você falar Vou passar um fax Pronto, tem 40 mais Ele existe Já tá perto dos 50 Ele foi adaptado só pro banheiro Mas não gosta de ficar escondendo a idade, não É lógico Mas também não precisa ficar falando, né Esconder idade, que jeito? Eu não pinto o cabelo Então não precisa esconder Não precisa também ficar falando, né? Eu nem pinto o cabelo E nem tenho cabelo Então não tem Então é tudo certo Defeito de você só se for na alma, viu? Manda abraço aí, Paulo Gomes Ai, ai Olha, a Nilça falando Clichê linda É demais Eu acho que querem falar eu Não, não, é o clichê É o Clichê moço É você não, parceiro É... O... Uau Barbosa escreveu aqui, ó Como é bom Como é bom ouvir uma dupla Com a primeira voz E a segunda bem marcada Olha essa garginha Os caras são bons É verdade E meu pai brinca com nós até hoje Pra nós que cantar direito Mas tá bom Mas vocês são irmãos? Apenas dúvida de perguntar Mas tem um detalhe Tem um detalhe legal do pai Porque o pai de vocês É um cara que conhece a música Não é um ignorante musical Ele veio da música Ontem chegou lá na casa do Fred Que a gente tem um estúdio Lá na casa do Fred Ele chegou lá umas três horas da tarde Foi embora nove horas Gravou um monte de música lá Os caras com aqueles... Bolerão, né? A tua dor resignadamente Olha aí, né? Esqueles Bolerão, é Solamente uma vez Fica encantando esse negócio Ele acabou de gravar Falou, aprende comigo, tá? Antes de bola A gente falou Aprende aqui Que a gente faz o DG A voz da sabedoria Desculpa aí, pai Tá bom É, sim, cara Nossa inspiração Uma coisa, então Já que você falou de Bolerão Vamos fazer um negócio diferente Uma música que não é sertaneja Agora se vira Qualquer coisa Vocês gostam Vai, qualquer coisa Sofri Pra quem gosta de Seresta Vai A gente faz de tudo De tudo, é Vai lá Sofri A tua dor Resignadamente Conhece a espina Sofri Como eu sofri por ti também Sofri Que a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia Querer bem Atento Amém Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfígia Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que eu sempre vivia Tu deixaste Que murchasse Minhas flores Meu buquê De fantasia E agora Que adora Já quem te magoa Perdoa Pelo bem Que eu te quis Perdoa E serás Feliz Tchararacuna 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 Já mandaram um bolero Cara cantando Pai do céu Isso aí É muito mágico 1900 e Guaraná de rolha É Eu até procurei aqui 1939 é o lançamento Dessa canção Foi né Não era nem Nossa Como original Depois teve várias regravações O versão Meu pai cantou muito A gente ouviu muito Isso é bom Porque vai formando Uma cultura musical Também Você vai aprendendo De tudo Meu pai Nossa inspiração Sempre né Quando eu falo Meu pai A gente não pode Deixar de incluir Minha mãe Também Com certeza Segura as pontas Ali O nosso irmão Também O Felipe O Alicerce Que teve com a gente Boa parte da nossa carreira Era um trio né Vocês eram um trio Mas era um trio Caramba No DVD de 25 anos Nós cantamos uma música Nós quatro juntos Essa coisa mais linda Chama Sua Vista Então ficou muito lindo Ficou muito lindo É não Mas Sua Vista também Toca Sua Vista aí Pô Isso que é boa Não é a prazo não Não é a vista Você chegou junto com a primavera Me fez alguém bem melhor do que eu era Você me trouxe o sol Me fez amar e ser feliz de novo Você é tudo que eu mais queria E vou enchendo minha vida de alegria Tirou da escuridão meu coração Que agora é uma de amor Muito bom, muito bom Sua Vista A sua Vista Sou diferente Minha Vista é mais ou menos Sua Vista é boa A minha é ruim A sua tá boa O Pinda A sua tá boa Tá boa Mas eu nunca compro a Vista Não, ele não pode Só na próxima Só divide no cartão Só na parcela Só na parcela A gente vai lá, meu Chega lá na parcela Não é, Paulo Gomes? Com certeza Vamos dar mais na louça Se tiver isso Aqui não Aqui agora Eu tenho aqui, lindo Vai você aí Você que manda aí, ô Gomes Você é o coordenador Coordenador do estúdio Eu sou o coordenador Vamos lá, então O Júnior falando O programa tá show de bola Ah, que sensacional, rapaz Júnior Abraço, Júnior A Pâmela falou que é uma das músicas Mais lindas do repertório Deve ser, bom Todas deles aqui Acho que é alguma Antes que vocês cantaram Ela não escreveu o nome Um das românticas aí Que a Pâmela gosta É O Bruno de Santa Cruz Da Figueira Santa Catarina Olha aí O Brasil Vamos estar em Santa Catarina Essa semana Tem dois shows em Santa Catarina Ah, é? Aí, ó Gaspar e onde? Gaspar e Galvão Eita, Brasilzão Vocês abraçam Vocês abraçam o Brasilzão também Aliás Quem quer saber de vocês Hoje em dia a gente não tem mais Ah, atenção Eles vão passar a agenda Anote o número Só entrar no Instagram O Instagram tá lá Tem tudo lá Tem tudo lá Tá a agenda completa Lá da semana Acho que já tá postada, né? Tá Semana a gente vai tocar em Santa Catarina Em Minas Gerais Minas, né? Dois shows em Santa Catarina Em Minas Semana que vem a gente sai de casa Na quarta Volta uns 15 dias depois Olha isso Aí é a corrida Graças a Deus Quando sai assim 15 dias depois Vai uma galera Ou fica A turma fica em casa Todo mundo Todo mundo vai São shows Não, mas diga A pessoa que trabalha vai Mas quem é da casa Fica em casa É só eu e o Fred mesmo Criançada tá estudando Criançada estuda Esposo vai levar as crianças na escola Só fica lá Torcendo por nós, né? Tem coisa mais gostosa É aí é só ligação de vídeo Depois quando chega Só saudade, né? Só saudade Só saudade E o Mojiquinha vai? O que você tá fazendo o que aí? Ele paga almoço na estrada É um burro, Patrinho Não paga nada não Mojiquinha Não tem nada Nenhum traz nenhum lanchinho pra gente Traz nada de lanchinho Incrível Hoje ele trouxe banana pra nós Ele trouxe orgulho Hoje ele trouxe chocolate Pão de queijo Trouxe bananinha Tem uma vez que não entra no carro dele Que tem lanchinho pra nós Ah, banquete Mas ele sempre foi assim Ele é cuidadoso Mas ele marcou o voo pra nós 11 horas saindo de Goiânia Pelo não pagar almoço Pelo pagar almoço É lógico Já chega aqui na hora do lanchinho Pra almoçar no avião, né? O lanchinho do avião Se quiser é do avião Eu quero mandar um beijo ali pra Celinha Celinha Nossa produtora Celinha tá com a gente A nossa produtora executiva aqui Desde 1900 Guaraná de rolo Nossa aí Ela é rodada É rodada É igual é pra nós Celinha tem história Uma lenda do rádio Uma lenda do rádio É verdade Agora o que o pessoal tá pedindo aqui É uns modão também aí Uns modão sertanejo aí Sei lá Canta aí Qualquer uma Eu queria a minha, né? A minha, né? A que eu gosto, né? Aproveita, quer pedir? Pode, pode Vai pedir aquela antiga Tô valendo nada, pô Tô valendo nada Tô valendo nada Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro Ia rolar Não tinha jeito E lá em casa A gente ia se acabar Vai dar pra você Vai Ai, tô valendo nada Bicho A minha carne é fraca Nossa Assim você acaba me matando Cê nem faz ideia No que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu Não tô valendo nada Bicho Como a minha carne anda fraca Nossa Assim você acaba me matando Cê nem faz ideia No que eu tô imaginando Você vai Ai, tô valendo nada Bicho A minha carne é fraca Nossa Assim você acaba me matando Faz ideia No que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada Bicho Como a minha carne é fraca Nossa Assim você acaba me matando Cê nem faz ideia No que eu tô imaginando Bicho A minha carne é fraca A minha carne é fraca A minha carne é fraca O que ele tava imaginando Será? Então eu sei que você tá perguntando Não faço nem ideia É só aquele negócio Fica só pra você pensar Não, pois é Ele que tava imaginando 5 minutinhos Que a mulher vai no banheiro Talvez Junto com essa daí A gente gravou com amigos Várias outras músicas Que tocou demais na época Vamos lembrar Sai tocando Eu me rendo Delegada, né? Me entreguei É Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem É a delegada Brincar não Tá cheio de delegada aí Chega dessa história De bancar A delegada Da paixão De novo Eu me rendo Me entreguei Mas para de ficar Investigando a minha vida Meu bem Brincar não Chega dessa história De bancar A delegada Da paixão Eita, amor Cheio de delegada aí É um par de moda, né? Esse trabalho atual de vocês Dos 25 anos Tem um monte De parceria Parceria pra caramba Vocês fizeram Um pedacinho dessa música Que vocês fizeram Com o Fernando Sorocaba Que mais Já destacaram É Do novo projeto Agora nós A primeira que nós Trabalhamos foi a Porque eu presto Com o Murilo Rújo Como é que é Preparação dele Você lembra? Foi bom Bem Bem Quer ajuda? Não quer Tem botão aí, mano Quem ajuda tem aqui É Vai lá buscar Migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu E sei que é resto Você sabe porque eu não sou Um amor Da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar Migalhas de amor Que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu E sei que é resto Você sabe porque eu não sou Um amor Da sua vida Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar um troco que eu quero Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar um troco que eu quero Porque eu presto Eita É bom pra caramba, hein? Aproveitando os 25 anos aí, ô Rob A News, ela quer saber Vai ter mais lançamentos aí do DVD Era o que eu ia perguntar aquela hora Mas eles vêm cantando Deixa pra cá Cala a boca É pra cantar 11 de maio 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 Guilherme Benuto, né? Uma moda Como é que você lembra? Deu, Partido? Não Não Tem que lembrar Tem que lembrar Ajuda nós Que mojiquinha É Depois a gente vai lançar com Martos Belucci Também uma inédita Uma regravação Só mala acabada Depois com Jorge Matheus E finaliza com Hugo Guilherme Tem muita pancada ainda Agora que vem as pancadas Rechei as de música boa ainda Ah, ainda tem as pancadas agora Agora que vai ver as pancadas no rim Mas as pancadas Elas é meio fraquinhas Agora vocês vão ver Só as românticas brutas Pô, vamos falar A Negavéia vocês não fizeram ao vivo ainda Vamos fazer, Negavéia Pô, ao vivo É verdade Faz aí, mano Faz aí, mano Eu tenho que sempre lembrar a letra pra ele, sabe? Ah, não Segunda voz é sempre diferenciada Isso Por isso Não fala nada, não Olha lá Meu coração aposentou Já era Achei minha nega véia Agora o meu protetor de tela É minha nega De novo Meu coração aposentou Já era Achei minha nega véia Agora o meu protetor de tela Agora o meu protetor de tela É minha nega véia E quando eu vou pro boteco Agora eu levo ela A minha nega véia Quando eu vou pro boteco Agora eu levo ela Achei minha nega véia Que momento, meu coração nunca se aposenta Meu coração é É da nega véia É demais É demais É o cara que foi largando tudo Foi É Ficou só com a nega véia Os amigos Tem que dar valor Tem que dar valor Tem que dar valor É só o amor ali Tem que dar valor João Neto e Frederico Aqui no nosso Estação Bande FM Você continua mandando Tem mais um tiquinho aí Você pode mandar mensagem pra gente Pra falar Tem mais gente aí, Paulo Gomes Mandando seus alunos Paulo Gomes Tá ali concentrado Paulo Gomes é o nosso pinda É Famoso pinda É Cara, tão pedindo música aqui Tem uma aqui que ela tá desesperada Ela tá querendo ouvir É Ele não vai mudar É Ele não vai mudar Ela tá desesperadamente Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar É que ela Esquece esse cara, viu Que a gente continua Esquece esse cara, viu Minha filha Toma cuidado Essa também é a composição da Marília Sim Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou Sozinha Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Esquece esse cara Esquece esse vagabundo Você sabe que isso é um recado Que às vezes A gente Elas tem as vezes Receio Ou preconceito De tomar uma atitude Assim né A gente sempre fala Nos nossos shows Que a gente não gosta De causar o desamor Entre as pessoas Mas que às vezes É preciso de você Dar uma pausa Naquilo que não está dando certo Andar um pouquinho Para trás Corrigir aquilo que precisa ser corrigido Para ser feliz Para o resto da vida E quando a gente canta essa música Um monte de menina Começa a chorar E vira um negócio assim Não mas assim cara Tem muita mulher sofrendo Com uma coisa que não está dando certo Ela não tem medo E no show Vocês vê lá do palco Ver tudo As meninas chorando E tem uns cabra aí mesmo Que tem que às vezes Falar a verdade Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Meu bem A vida continua O recado dela é muito forte É Foi uma música Que a Marina Eu lembro na época A gente estava Para gravar o DVD De Vitória Essa música foi de Vitória De Palmos Não sei Aí ela falou Acabei de fazer essa música Com alguns amigos Vem aqui para casa Para vocês ouvirem Aí a gente Fez é Fez Presta um pouco Fez A gente fez ouviu Falou caramba Tá dentro É que a letra A letra é muito Fácil de entender E passa o recado forte Sim, é direto É direto A vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua É bem legal É porque às vezes Falta o que eu falei Falta essa mensagem Para a pessoa Falar assim Porque eu presto também É porque eu presto Eu valho mais Que essas garrafas Que você bebe Mas que essas camas Erradas Que você amanhece Só não consigo Porque eu presto Exato Porque eu presto O negócio é o seguinte A gente vai A gente tem um horário Estabelecido aqui Então a gente vai caminhar Finalmente aqui Então nesse final Eu quero agradecer demais A presença A gente que agradece De vocês É Neto João Neto E Frederico João Neto E Frederico O apresentador Vocês conseguiram Eu fumou alguma coisa errada Antes de nós O apresentador Eu falei João Neto e Frederico O tempo inteiro Depois daquele começo Mas olha agora que vem João Neto e Frederico Obrigado Eu apresento vocês aqui Mais uma vez Espero que vocês voltem Se Deus quiser A gente já tem uma carteirinha Aqui da Band Você sabe É verdade Já bate o ponto ali Antes de entrar E foi muito bom ter vocês Nessa experiência Diferente De vocês tocando com a gente Aqui ao vivo No estúdio da Band FM Foi demais rapaz Obrigado Toda a família Band Pelo carinho Eu vou dar o presente Do ouvinte agora E aí a gente vai voltar Com uma música Para encerrar Boa 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 Com a gente aqui Levando a torradeira elétrica Tosta pane britânia Parabéns Karina Beijo para você Bebê Karina Aqui no finalzinho Do nosso estação Band FM Hoje com o João Neto e Frederico Demais para o gol Olha demais Pessoal aqui Enfim no chat Um monte de gente Mandou mensagem Obrigado E cara realmente A história do João Neto e Frederico Com o da Band Se cruza em vários momentos Vários momentos Desde o início A Band toca a gente Muito boa E a Band FM Há nove anos Em primeiro lugar Né bicho Então essa história Nossa e é de vocês também De todo mundo que está assistindo E ouve a gente aí Conte com a gente sempre Eu só quero agradecer Muito bom Um abraço Carinho pelas palavras Família toda aí Para vocês Foi um prazer te conhecer pessoalmente Prazer também A gente se viu há muito tempo Mas a gente se viu Lá na fazenda Mas eu sou meio cabeça de bagre E não lembro direito Também não lembro Não, não, relax Eu sei que você é Mas lá também Lá foi meio conturbado Não, não Mas em reality A gente também não pode ter Muito contato com os convidados Não pode abraçar Nem vocês acham com a gente Depois vocês retornaram aqui Mas foi ótimo hoje Foi melhor com ela aqui Desculpa Vocês dois Mas assim A gente gosta de vocês também Muito Temos um carinho Mas a gente acha que o Eca Demais É melhor com ela aqui Fica melhor É que ela também A brilhantou Obrigado Ela não estava também Isso ali Mujiquinha lá fora A Renata ali também Não, Mujiquinha não Mas olha Muito obrigado a vocês Mujiquinha não quer cantar hoje A família Band Que sempre recebeu a gente Cara De braços abertos É uma honra Um privilégio Poder estar aqui Parabéns Por esses nove anos De primeiro lugar Muito obrigado A gente fica feliz Vamos encerrar então Com o finalzinho Do Negra Véia de novo Bora É sucesso É sucesso Meu coração Aposentou Já era Achei Minha negra Véia Agora o meu Protetor De tela É minha Negra De novo Meu coração Aposentou Já era Achei Minha negra Véia Agora o meu Protetor De tela É minha Negra Véia E quando eu vou pro boteco Agora eu levo ela A minha Negra Véia E quando eu vou pro boteco Agora eu levo ela Achei Minha negra Véia Valeu Estação 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 BandFM BandFM É Véia Very language Obrigado.